Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma missão cooperativa aqui. Estamos aqui com o mano Black Cat, que participou do vídeo anterior e beleza, tem só três pessoas na partida porque estão jogando de manhã, será que ele vai querer entrar aqui? Entra aí, quer? Entra aí? Vai querer entrar ou não? Tá, fica aí então. Pelo que eu vi, nós temos que roubar... Nossa, olha ali o que tem. Nossa, aí é sucesso, hein? Nossa, olha o som dessa moto, coisa linda. Entra aí, cara. Entra aí. Vai entrar ou não? Ah, te foge então. Beleza, nós temos que ir lá recuperar as provas e eu acho que não vai ser tão difícil pelo fato de ter só um jogador inimigo. Vamos dando umas aceleras. Vamos inclinar o nosso corpo aqui, vamos mudar a câmera. Ae. A gente inclina o corpo aqui, ó, pra... Pra moto ir mais rápido. Vamos lá. Virar aqui. Nossa, bati. Eu acho que a prova... Eu acho que de repente ele esteja com a prova no próprio corpo, entendeu? Talvez a gente tenha que eliminar ele pra poder pegar a prova. Vamos virar aqui. Ae. Vamos virar aqui de novo. Opa, quase bati, hein? Será que a prova tá muito longe? Ih, é, e o cara tá com a prova, porque parece que... Parece que ele tá com a prova. Porque ele tá se mexendo. E olha o black hat ali. Acelerando. Olha só aí, o black hat é de moto, atraso, cara. O cara deve tá... O cara deve tá tremendo, né, velho? Vamos lá. Vamos lá. Matamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ae. Coletamos a prova. Agora o que nós fazemos é despistar a polícia, mas com essa moto aqui não vai ser... Nossa! Puta que pariu, 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 puta que pariu. Entra na moto, entra na moto, caralho. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Vai, vai, vai. Ae. Agora nós temos que se livrar da polícia. Vamos lá. Uou. Missão cheia de ação essa, hein? Vai, acelera, acelera. Uou. Cara, é trilha sonora perfeita como sempre, velho. Vamos lá. Vamos acelerando. Vai ser bem, vai ser bem, vai ser bem, vai perder a polícia também com essa moto super foda aqui. Duvido que a polícia pegue a gente. Vai lá. Eu acho que... Que aquele cara também deve estar atrás da gente, né, mas... Mas eu acho que de repente eu vou despistar ele, porque eu sou... Eu sou B10. Vamos lá. Vida aqui. Aqui, puta que pariu, tá brotando. A polícia é na minha frente, velho. Beleza. Ah! Tomara que eu não me veja. Olha o helicóptero lá, o helicóptero se pava MP. Eu tô fora do campo de visão do helicóptero, então eu acho que talvez ele não me veja. Aê, moleque. Entregue a prova na garagem. A polícia não tá atrás da gente, mas aquele maluco deve estar indo, hein. Beleza. Virar aqui. Aê, moleque. Opa! Nossa! Desgraçado. Ele realmente tava atrás de mim. Foda que ele me pegou bem quando a moto tava trocando de marcha, hein. Desgraçado. Vamos lá, vamos lá. Vamos roubar a prova de novo. Vamos roubar a prova. Ó o cara aqui. Opa! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Temos que acelerar pra fazer a troca de marcha, hein. Deu uma travada, que estranho. Beleza. Vamos, 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 vamos. Pena que eu não tomasse aquela moto, cara. Aquela moto pra pegar o cara ia ser perfeita. Vamos lá. Será que ele só tem que enrolar ou ele tem que... Tem que levar a prova pra algum lugar. Eu acho que a polícia tá atrás dele, hein. Nossa, curva mítica essa, hein. Vai, capotou. Capotou. Vai, pega o micro-SMG. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aê, moleque. Nossa, essa grande estilância, hein. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tô no carro da polícia. Aê, moleque. Aê. Conseguimos coletar a prova. Agora, agora despistar a polícia com esse carro aqui vai ser... Não vai ser missão fácil, hein. Mas pelo menos a gente tem o Black Cat aqui atrás pra proteger a gente, né. Vamos lá. Opa, opa, opa. Aê. Não, vai ser fácil despistar assim. Vai lá. Será que tem fim essa rua aqui? A gente tem que se preocupar com o cara que vai estar atrás da gente. Aquele cara assim que eu vi que é uma preocupação. Mas se bem que eu acho que ele me pegou porque eu tava de moto, né. E digamos que moto pra defensiva não é a melhor veículo, né. Mas pra ofensiva com certeza é. Tinha o carro da polícia ali. Tinha ninguém dentro. Opa, opa. Deu respawn com o carro da polícia lá na frente. Vamos virar nesse beco aqui, ó. Aê, despistou a polícia. Acelera. Agora é só fugir. Eu tô ouvindo uma sirene. Então eu acho que aquele cara tá atrás da gente com o carro da polícia, hein. Se eu tivesse uma bomba adesiva, dava pra gente colar nele. Vamos, 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 vamos. E o Black Cash tá lá atrás fazendo o que, cara? Vamos lá. E aí, tamo chegando perto já. Se ele souber o ponto de entrega, ele pode ficar, ele pode tá camperando ali, né. Tem, tem hipótese. Vai, vai. Uh! Aqui está o ponto de entrega. Espero que ele não esteja aqui. Acho que não. Não tem jeito! Aê! Entregamos a prova. E aí, cara? Acho que completamos a missão, então, né? Aê! Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ter sido legal pra vocês. Que vocês possam avaliar com gostei. E conferir o antigo vídeo de GTA Online. Antigo não, o anterior, né? Nossa comemoração bem ousada. Então, valeu! E falou!